Música Hoje nós viemos aqui no convento da Penha, olha a visão aqui gente, que lindo E aí lá em cima é o convento, ó Eu nem sei se a gente vai lá, porque a gente só veio mesmo pra tirar umas fotos aqui Porque eu já vinha uma vez e eu acabei perdendo as fotos, não tinha mais Então aproveitei que tava aqui e a gente subiu Fiquei aqui em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, em Vitória E gente, é lindo, é uma vista incrível, olha Vou lá mostrar mais perto pra vocês um pouquinho da vista aqui Tem a vista da terceira ponte, é lindo E aí Música 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 Olha, aqui de cima dá para a gente ver a cidade, está ventando muito. Olha a velha também. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Porque só a visão que você tem para tirar foto, você tem a visão de Vitória inteiro que tem para tirar foto da ponte, do pede, então vale muito a pena. Como, Renan? Só pensa em tirar foto, pra ele vale a pena. É um local de oração também, tá? É, pra quem é católico, tem a igreja lá em cima, a capelinha, tem umas missas. É um convento, então lá em cima tem uma capela. Se você for de alguma religião que faz a oração, você pode fazer as orações lá em cima, pode fazer promessa, se eu não me engano tem missa, em determinados horários tem umas missas, essas coisas. Se não, também, você pode só tirar suas fotos e pronto. E é bem bonito, a vista é bem bonita. Não, agora aqui eu vou procurar o sassanamento, então deixa na porta o sassanamento, entendeu? A gente vai no cinema agora assistir, olha lá atrás, Jogos Vorazes. A gente vai assistir Jogos Vorazes, a Esperança, o final. A gente tá aqui no shopping de Vila Velha. Nunca tinha vindo nesse shopping, é bem legal também. Ih, vamos lá! Tá bom, tá bom, peraí. Vamos lá ver. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar! Ai, ai. Hoje a gente veio na praia. Ai, mas tá um vento ventando muito, um vento muito gelado. Então não sei se a gente vai entrar ou não. Não tô com coragem. Tá quente, mas tá ventando muito, 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 muito. Até que a água não tá muito gelada. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual que faz sua veredita? Ah, gostoso. É comível? Comível. Comeria de novo? De novo. Não faz muita rir. Você segura e faz uma pinça com o dedo aqui, ó. Você põe nesses dois, faz assim, ó. Essas três vezes, isso. Aí você segura aqui. E aqui você faz uma pinça, ó. Você pega. Minha vez. Oi, gente. Oi, que delícia, hein? Vai, conseguiu? Isso. Tenta aí. Assim. Isso, leve. Lega grande. Calma aí, deixa eu avisar aqui. Lega grande. Vai, coloca na boca. O que você acha? Achei muito... Não gostou do nó aqui, não? Não? Ai, eu gostei. Eu achei muito, assim, muito... É muito raro. Fica, ó. Os almão fica, assim, né? Felicíssimo mastigar, né? É, é difícil. Ah, mas eu gosto. Muito mole, assim, na boca. Muito... Eu gosto. Agora você faz o melila. Faz a pinça. Faz a pinça, assim, ó. Faz. Segura com esses três dedinhos aqui, ó. Aí você apoia em um. E no outro você mexe. Vai. Morde metade dele, porque você vai botar metade para ele experimentar. Mas como é que ela vai tirar o outro? Eu não consigo fazer o... A pinça do dedo. Você pode pegar aqui embaixo, se você não conseguir. Você apoia nesse dedo e esse aqui você mexe. Ah, agora sim. Mas o certo é pegar em cima, aí. Faz o pulo. do jeito que não se resultava para você. Isso. É, agora você pega esse aqui, morde metade dele e dá o que metade para ele. Mas cuidado que é difícil morder a metade. Me dá um pouco a escutura. Esse é de fuga. Comecei? Mas isso é uma coisa melhor. Ah, que tem coisa melhor. O quê? Você nem mordeu o pavoelé. Você pode parar de gravar. Você nem mordeu o pavoelé. Bom, gente, já cheguei aqui no aeroporto de Guarulhos. Mas a viagem vai terminar por aqui. Infelizmente, eu espero que vocês tenham gostado de viajar comigo, de participar um pouquinho dessa mini viagem, né? Porque foi bem curtinha, mas eu mostrei os melhores momentos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque aí você sempre vai receber as notificações dos vídeos que eu postar. E não esqueça de dar um curtir nesse vídeo pra mim, dar um like aí e deixar nos comentários o que você achou da viagem. E eu vou terminar esse vídeo chocando a sociedade. Gente, eu parei aqui no aeroporto e eu tava com muita fome, porque eu não tomei café da manhã, acordei 6 horas da manhã, agora a gente vai andar quase meio dia e pedi um chá e uma coxinha. E só custou uma bagatela de 14 reais e 40 centavos. Ou seja, é o fim do mundo, porque é onde que uma coxinha e um chá custam 14 reais e 40 centavos. Quero terminar esse vídeo dizendo isso. Não dá mais pra viver. Esse mundo precisa acabar logo, porque tá difícil. Tchau.